Galera trazendo para vocês mais um desafio, o Aptis Esfolados Fica nessa região aqui, lago coquetel, subindo aqui, cotorra, anisburgo, você encontra ele tal Trees, você encontra ele com mais facilidade para completar o desafio de vocês Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente Valeu